olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto 149 tá esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 e assim por diante ok lá no final eu acrescento mais uma correntinha então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha e aqui um ponto baixo faço uma correntinha popular 123 aqui na quarta eu vou fazer um leque de um ponto alto uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faça uma correntinha de espaço popular aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo uma correntinha de espaço e agora vou repetir 123 aqui na quarta eu faço meu leque um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço pulo 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e no mesmo lugar um ponto baixo tá aí eu faço uma correntinha e começa novamente um bom aqui eu termino fazendo um ponto baixo aqui na quarta correntinha tá agora vou amarrar meu fio aqui onde eu comecei ok então aqui no ponto baixo vou amarrar meu fio aqui assim dessa forma tá aqui eu já conto como uma correntinha duas três quatro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto uma correntinha aqui eu vou aqui ó o primeiro ponto alto uma correntinha aqui no segundo ponto alto eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo faço uma correntinha de espaço vem aqui nessa argolinha e vou repetir aqui meu leque de um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faço novamente uma correntinha então aqui tem o ponto alto o espaço ponto alto aqui no segundo ponto alto faço um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo aí eu faço uma correntinha e faço novamente meu leque aqui no final eu fiz aqui ó uma correntinha aqui no final eu fiz aqui ó uma correntinha aqui no último ponto vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui eu fiz aqui dentro dos meia agulha aqui puxa uma laçadinha pego aqui a minha argolinha branca puxa aqui tá dou uma laçada tiro a laçadinha branca e mais duas vermelha ok troco a minha cor a branca e termina com ela ok assim tá bom agora eu vou fazer novamente né a mesma coisa aqui ó eu pego por aqui faço uma correntinha tá aí eu vou virar o meu trabalho aqui mesmo nesse mesmo lugar faço um ponto baixo ok uma correntinha vem aqui na argolinha e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faço uma correntinha aqui tem o primeiro ponto o espaço aqui no segundo ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui novamente um ponto baixo faço uma correntinha e assim que eu vou seguir fazendo ok então aqui é só começar por aqui novamente tá aqui nesse ponto baixo eu pego a laçadinha aqui ok e faço aqui uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha de espaço pega aqui no segundo ponto do leque faço um ponto baixo 3 correntinha e aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha de espaço aqui na argolinha eu faço meu leque ok então é muito muito fácil tá é só seguir fazendo dessa forma tá bom então é isso se você gostou deixa eu deixe meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau